Ela sair do seu travesseiro E estender no jato o sol Rihanna, pra gente encerrar então esse papo delicioso, eu quero que tu me digas qual que é o teu sonho? É uma pergunta difícil hein, podem ser muitas Olha, hoje em dia é continuar, continuar bem e isofluir o melhor da vida Assim, porque as outras coisas eu já, hoje tem, antes eu buscaria talvez um equilíbrio espiritual Que é uma coisa que eu já encontrei aqui, amigos, estudo, tudo isso eu tenho Assim, eu só tenho que ter subsistência, me enraizar mais e ter condições de isofluir o melhor da vida Pra agora ficar mais tranquila, parar de lutar Hoje eu não quero lutar não, quero que as coisas venham, eu já lutei Isso, agora eu só quero, quero só manter, sabe? Vida longa, sorte, sucesso, muito, muito sucesso Rihanna, parabéns, tá? Obrigada, valeu, viu? Obrigada mesmo Adorei, adorei o convite, adorei estar aqui, obrigada Sueli Obrigada Sueli, obrigada Café dos Artistas Café dos Artistas, venham aqui tomar esse café maravilhoso E um brinde à vida Um brinde à vida A gente fica por aqui e semana que vem a gente volta com mais um Telas Ruas da Minha Cidade Até lá Eu, aqui, no berço da estrela Segurando o céu com os seios, alimentando de leite a terra Caminho vagarosamente pela superfície da mata Ressurjo da lama Se me cerquei Foi porque não consegui dizer tudo o que a garganta engolia O silêncio da cidade me alimenta O silêncio da mata me chama O silêncio da saudade me corrói O silêncio das formigas em trilho É o meu desejo para outra vida Mais um pisão Os bichos peçonhentos e os selvagens Moram no infinito da minha alma Nenhum animal me segue Uma cabana de folhas secas Invisível aos olhos humanos Uma lua nua É o meu sonho É o que não tem que ver com os olhos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí